Abertura Abertura Aparentes Abertura London Lmänne Abertura 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 E quando a galera passou, eu dou a sua bola, essa é a história que vai ganhar. Lá de São Pedro, lá de São Pedro, lá de São Pedro, lá de São Pedro, lá de São Pedro. Eu gosto assim, por essa Salgueiro, canta academia, é gol, bravo, bravo, vamos te gober na conversa. Olha o Sérgio, Julião, pelo jogo Eduardo. Salve! Ataque, dedo, salve! Essa é a mesma coisa pra dizer, eu sou a Salgueiro, desfile de papo. Tá bom? Muito bom, muito bom. Tá bom? Então! Ataque, dedo, salve! 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 Tá bom? Ataque, dedo, salve! Ataque, dedo, salve! Vem me algar nos braços teus, vou me perder, pra te encontrar, pra enlouquecer, vou te amar. Marquete o riso, amor, a noite é nossa, tu já tem tudo que padeu. Vou me perder, pra te encontrar, pra enlouquecer, vou te amar, a noite é nosso, tu já tem tudo que padeu. Vou me perder, pra te encontrar, já tem tudo que padeu. Marquete o riso, amor, a noite é sua, tu já tem tudo que padeu o riso, e botei todas as caixas, só pra vaga me perder, pra te encontrar, pra te encontrar, prestar, pra te encontrar, pra te encontrar. Tira essa avenida, que não é melhor É nossa missão, é a bola e para a vida E é tempo de abraçar nós Essa paixão, essa paixão que não canta o mundo inteiro Sua inteligência é salgueiro Sua inteligência é salgueiro Eu vou não embarcar, nem os dois A população é de guerra Prazer, só prazer A população é bad ambient La barriga de guerra A população é de guerra E olha a vida A população é de guerra E olha acai A detention humanos Tira essabrush A agedabem Afendido Aoute A significa Música 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 Música